A nossa paróquia, em harmonia com a Arquidiocese de Belém, porque nos foi pedido a todas as paróquias que durante este ano, que é o Ano Eucarístico, em preparação para o Grande Congresso Eucarístico, o 17º Congresso Nacional Eucarístico, que será celebrado aqui em Belém, em agosto de 2016, para celebrar, e todo o Brasil celebrará conosco, os 400 anos da fundação de Belém, da chegada do Evangelho aqui nas nossas terras. Nós sabemos, em 1616, foi fundada a nossa cidade e começou aqui a colonização lusitana, na nossa Amazônia, e junto com a presença dos primeiros colonos, também vieram os missionários, veio Nossa Senhora, veio Jesus, na Santíssima Eucaristia, veio o Evangelho. E nós, então, estamos celebrando, e tivemos como tema da nossa trezena, Santo Antônio e a Eucaristia, lembrando que a Eucaristia é o pão que nos fortalece na missão, no nosso compromisso. E nesta celebração de encerramento, quisemos unir, aqui entrando Nossa Senhora de Belém, com a nossa imagem de Santo Antônio de Lisboa, nosso padroeiro, justamente simbolizar esta harmonia da nossa paróquia, com a nossa arquidiocese, na celebração deste ano eucarístico. E nós refletimos, durante todos os 13 dias, sobre este tema, com variados aspectos, à luz da Palavra de Deus, de cada dia. E neste domingo, já estamos celebrando o 11º domingo do Tempo Comum, nós temos esta belíssima reflexão bíblica que nos é oferecida a respeito do Reino de Deus, que Jesus nos conta em parábolas, que é uma forma, podíamos dizer, eterna de representar as verdades que estão sendo anunciadas por Jesus, especialmente da presença do Reino de Deus no nosso meio. Jesus nos lembra que o Reino começa pequenininho, como uma semente quase imperceptível, uma semente que é lançada na terra e o agricultor semeia e ele não se preocupa com o que vai acontecendo, ele dorme, acorda e Deus faz o seu trabalho, a natureza vai fazer as sementes germinar, vai crescer e produzir seus frutos. isso não depende do que semeou. Assim também nós lembramos, o Reino de Deus não depende de nós, embora que nós sejamos chamados a semeá-lo, a fazer parte desse Reino, inclusive a ser sementes do Reino de Deus. Com a comparação da semente de mostarda, Jesus nos lembra que o Reino de Deus começa nas pequenas coisas que às vezes parecem quase imperceptíveis. O Reino de Deus não é uma coisa imediata, ele já está presente, pelo menos em parte, no meio do mundo, como Jesus nos diz no Evangelho. Mas o Reino de Deus começa pequeno, não é preciso pensar em coisas grandiosas, porque às vezes a religião, as manifestações, muitas vezes são triunfalistas, muitas vezes se enchem de grandeza e querem aparecer muito em grandiosidade, esquecendo que o Reino de Deus é humilde, é pequenino. A Palavra de Deus nos mostra, lá na primeira leitura, justamente que o povo de Deus no exílio, também aqui é feito uma comparação, uma parábola do cedro, é como que o povo que vai ser levado de volta para a Terra Prometida para recomeçar o povo de Deus, é como um pequeno broto retirado do alto de um cedro gigantesco, e aí a partir desse pequeno broto crescerá uma árvore frondosa também. Mas Deus nos lembra pelo profeta Ezequiel que ele rebaixa aqueles que se exaltam às árvores grandes, ele fala, não é? e eleva aqueles que são pequenos, que são humildes, lembra muito o hino de Nossa Senhora, não é? Foi magnífica que Deus eleva os humildes, exalta os humildes, mas Deus não gosta dos orgulhosos. Então, hoje nós temos essa belíssima reflexão bíblica que nos lembra que o reino de Deus é pequenininho, começa nos pequenos gestos, as atitudes que revelam a mudança da nossa vida, que revelam os frutos do Espírito de Deus em nós. E é nessa mesma luz que nós podemos olhar as palavras de São Paulo na segunda carta aos coríntios hoje, lembrando da transitoriedade da nossa vida, de que nosso corpo é uma morada passageira, que nós somos aqui itinerantes, forasteiros e peregrinos e a nossa vida deve ser colocada a serviço da causa do reino de Deus e só isso dará sentido e também podíamos dizer eternidade à nossa existência. Nós estamos concluindo a celebração da nossa festa hoje à noite, nós vamos continuar amanhã com algumas atividades aqui na praça, a raial e outras bênçãos dos animais e outras atividades que fazem parte da nossa festa, mas esta é a última celebração da trezena e nós queremos levar essa mensagem contemplando a pessoa de Nossa Senhora em primeiro lugar, que é uma mulher humilde, silenciosa, pequenina, cuja profecia continua se realizando hoje, quando ela diz assim, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Poderoso fez em mim maravilhas, olhou para a minha pequenez, assim também nós somos convidados a nos fazer pequenos, humildes diante de Deus, como aquela sementinha de mostarda, aquela sementinha que está semeada na terra, que vai brotar, que vai crescer, que vai produzir seus frutos no tempo certo, assim Deus espera de nós, que nós confiamos dele, que ele vai fazer o seu trabalho e nós também somos convidados a assumir a nossa parte. Nós podemos contemplar nosso padroeiro Santo Antônio, que também foi levado por nossos irmãos de Portugal a todos os recantos do mundo, por isso Santo Antônio hoje também, com certeza, além de ser um grande santo, ele também é esse santo que acompanhou a evangelização e por isso também é muito popular. E Santo Antônio também é um santo da humildade, ele só foi descoberto como um grande pregador com o dom da palavra, com a sua inteligência prodigiosa, sua memória fabulosa, por acaso. Como nós sabemos a história, que faltou um pregador numa ordenação diaconal e convidaram Santo Antônio e ninguém nem sabia que ele tinha todos esses dotes da pregação e a partir daquele momento se revelou um grande pregador do evangelho. Mas, permaneceu escondido na sua humildade tanto tempo. Assim, é o reino de Deus. Muitas vezes está escondido, pequenininho, nas nossas comunidades, nos pequenos grupos. Às vezes, nós pensamos, ficamos desanimados quando as coisas não estão dando bem, não estão dando frutos imediatos como nós queremos, mas temos que ter paciência e fé porque Deus está fazendo seu trabalho e na hora certa revelará o seu reino. É com essa certeza que nós também hoje celebramos aqui a nossa Eucaristia, iluminados pela palavra de Deus, pela vida de Nossa Senhora que sempre nos inspira na sua disponibilidade, na sua fé, na sua obediência a Deus, na sua humildade e nosso Padreiro Santo Antônio de Lisboa que nos ensina a doar a nossa vida como ele doa a sua totalmente por causa do Evangelho e do Reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.